Música Com o tema natal de todos nós, a tradicional apresentação no edifício Prada foi marcada por muita emoção. Além das músicas natalinas, num repertório com diversos idiomas, ao som das vozes do Coral Vidarte, participantes de outros projetos também brilharam. E não só nas janelas, mas em um palco montado em frente à prefeitura da cidade. Música Foram mais de 50 pessoas, entre crianças e adultos, que fizeram parte da cantata. Nesta edição do evento, a inclusão se fez presente, com os alunos do projeto Mãos que Falam, da Escola Estadual Dom Idilio do Amaral, dos amigos excepcionais de Limeira e de alunos com deficiência visual da Escola João Fischer. Contudo, uma apresentação diversificada, que misturou teatro, dança, proporcionando um clima propício ao de Natal, com muita iluminação, holofotes e projeção de imagens. Música As apresentações aconteceram em uma sequência. As canções com os anjos nas janelas, coreografias com pombos representando a paz e o palco, cheio de encanto. Música 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 De forma maior, minha felicidade.